Fala rapaziada da Matilha, Monte do Soares, Jorginho, Tiagão, fecha aqui, cunhado, tranca aqui. Tiagão, Maximiliano, Gabriel, Alagoano e cunhadão tão na área. Se embora pra mais um vídeo, chega logo carimbando o seu like e você que ainda não é inscrito faz o que, Alagoano? Deixa assinado aí pra você. Se inscreva no canal, porra. Embarque no Natal. Está vendo? Está pegando. Embarque no canal, porra. Escreva, embarque na locomotiva, Monte do Soares, pelas aventuras do canil mais louco do Brasil. Rapaziada, mais uma máquina que foi no garotão. Fala bonita? Foi. Cadê ela aí, Tiago? Fala aí. Cadê ela maneiro? Cadê ela bonita. Grossa? É. Está rindo de quê? Está. Agora ele está... Opa, veio o trator. É a outra que parece macho, Maximiliano? É, outra hora tem macho. Isso é macho, rapaz. Isso é macho. Vocês estão vendo errado, rapaz. Isso é macho. É igual o cunhado, é um macho com a chonga. É o quê, cunhado? Não é comigo, não. O macho com a chonga? Tem que ver eles homens. Para usar o vídeo, toma uma corda e ele está... Depois desse, depois desse, Tiagão. Calma aí. Segura a mironga. Vai, Tiago. Arma ela aí. Arma ela aí, Tiago. Segura a mironga. Arma essa mão estreita, Tiago. Arma essa mão. Eu sou melhor nada. Cadê a guia? Quem está segurando a guia azul? Guia igual cordão, meu irmão. Igual cordão, igual a... Como é que é o nome? Como é que é o nome? Rapazada, Chandelli. Foi do The King. Ela acho que já tem uns 30 dias, Tiago. Será que pegou, Tiago? Ela tem uns 30 dias. Será que pegou? Está gordinha, né? Acho que deve ter pego, sim. Cadê ela grossa, né, Tiago? Rapazada, aqui no... Aqui é curta, pô. Aqui no Montessorias é assim, velho. É só bistroglodita. Porque aqui a gente só bota máquina, filha. Só máquina pesada. Mas ele aprende aí, velho. Pega ele na sobra, pega a bolinha. Mas ele que é o pai ali das crianças. Ele que é o pai das crianças. Ele que é o pai das crianças. Cadê a cadeira para arrastar a porta? Caraca, sal da minha mão de novo. Pegou, pegou, não pode nem agitar muito. É, é. Devagarzinho. É. Não brinca muito. Se pegou, a gente nem agita muito ela. Esse contato é muito bom, né? Eita, papai. Olha. Fica assim, fica acima, Cristiano. Fica acima, Cristiano. Olha. Eu sou magrinho, cara. Que picadela, velho. Que suína. Que suína. Está parecendo o minhão. Olha. Aqui, aqui. Gordona. Está fora, amigo. Olha só. Olha o peito. Bota aí, olha. Dois pão de peito. O que é mais, baixa mais um pouquinho, que vai mostrar muito maior o peito dela, olha. Ah, bebe, bebe. Olha. Agora, prepara aí. Olha. Ah, mexeu, mexeu. Rapazada, aqui é só monstro, tá? Olha. Aqui é só monstro. Montes Soares, os parceiros do Montes Soares não brincam com serviço. Só paulada. Pode soltar, pode soltar. Deixa ela montar. Não, pode montar. Vai tirar a guia, tira a guia, tira a guia. Não, vai soltar ela aqui? É, é. É melhor prender ela. Pode deixar ela andar assim naturalmente, sem brincar. Mas ela vai esticar. Ela pegou uma mesa, mano. Ela vai esticar, falei que ela vai esticar. É, mas deixa ela que ela vai. Rapaz, a cadela é muito grossa, hein? Hã? Muito grossa. Montes Soares é assim. Montes Soares, Samburri, Guardiões de Elite. É só assim. É, galera, tem que vir conhecer, tem que ver, galera. Não tem como. O vídeo não vai mostrar o que é a cadela. Não tem, não tem. Não vai mostrar. Não, mas o vídeo não vai mostrar legal. Vai mostrar que a cadela é legal. Não vai mostrar a realidade. Se a gente ficar querendo gravar vídeo, só em certas posições, botando câmera lenta, não, aí é outra parada. Aquele zoom lá dentro do cachorro, porra. Qualquer um fica, velho. Hã? Mordendo tudo. Hã? 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 Tá com fome, hein? Você já dele atrás, mordendo? Hã? Ah, o dele atrás, mordendo? É porque passou o cartão de aonde. Passou o cartão. Hã? O que é o jeito que você dá essa lenda? O jeito que você dá aondeira? Opa! Se deixar derruba a gente, hein? Muito grossa. Derruba? Se deixar derruba, cai no chão e fica feio. O Neil King, a gente já sabe que ela bota filó de tris, né, Thiago? Quem são os pais dessa cadela? O pai dela é o Thalisman e a mãe dela é Atlanta. Você não conhece, não. Thalisman é filho do... Thalisman é aquele cachorro lá de São Paulo. Que é filho do New Iron. Filho do... É, do New Iron. New Iron com florzila. Isso aí. Eu sei, tá? A mãe dela é a cadela desconhecida. Não conhece. Pedrada, hein? Pedrada, pedrada. Thalisman só bota monstro, filho. E... Meu irmão, olha daqui. Isso aqui, isso é macho, olha isso. A camiseta sem a fé, mas parece macho. É sério. Thalisman só bota monstro e só com gentri. Né, Thalisman? Detrás, hein? Thalisman é forte pra caralho. A irmã é forte pra caralho. A gente visitou lá, pô. Olha lá, vê o bicho com o tamanho da cabeça deles. Eu lembro, eu vi um bicho. Foi quando a gente trouxe ela, né? Foi quando a gente trouxe ela. Eu cheguei, velho. Eu vi essa cadela. Filho do cara, irmão, falei, é minha. Pronto, já trouxe. Grazeruda, frentuda, grossuda, tudo suda. Queria esse sangue, Thalisman? Alagoana, Alagoana agora tá nos vídeos. Ela foi o neopatrona, né? Mas deu aquela zebra, perdemos quase. Olha a Xandélia. É, pô. Olha o cadela. Vou levá-la hoje. Muito grossa, filho. Vou levá-la hoje. Jorginho? Jorginho? Ela tá com alergiazinha no olho ali, né? Eu ia falar isso. Sabe o que é isso aí? Ah. Picada de algum inseto. É? É. Daqui a pouco sai sozinho. Então alergia mesmo, não? Não, deve ser picada. Deixa eu te falar um negócio. Vira pra cá. Tá. Vamos fechar. Ela tá aí abarguda. Tá desse cachorro aí, filho. Vamos fechar o negócio. E ela tem gentrê, garoto. Quando você acabar o vídeo, olha só. Calma aí, rapidinho. Quando você acabar o vídeo, quando você acabar o vídeo, a gente vai fechar o negócio. A gente vai desenrolar o negócio. O que é nela? É. Ih, rapaz. Negócio grande, rapaz. Não, a gente desenrola. Aqui a gente desenrola qualquer negócio, filho. Não, espera acabar o vídeo. Mas quando... Quando é de máquina assim, é negócio grande, hein? Fala pra ele que você tá em braço hoje. Como é, Thiago? Porra, Thiago, eu vou parar, atrapalha. Puta aqui, pai. Ele tá numa posição maneira aqui no vídeo, cachorro. Ele veio te chamar pra cá. Abra um pouquinho esse braço dele pra cá. Um pouquinho só. Meu amor, viu muito? O bicho daqui a dois anos tá um monstro, né, Thiago? É, a gente tá só. Aí, aí, aí. Calma. Para, para, para. Ninguém mexe, não. Ai, caramba. Ele tá top, ele é a posição. Baixa o botão celular pra ficar melhor. É o quê? Aqui não tem isso pra baixar, não, Maximiliano. Aqui a gente filma assim, Maximiliano. De cima pra baixo mesmo. É, eu gosto de filma lá no baixo. Prende ela, Cuadra, por favor. Nesse primeiro canil aí, faz esse... Faz essa gentileza, por favor. Aí, Thiagão. Foi nos portos. Quem é que é isso? Cunhadão? Montes Soares. Ah, cunhadão. Primeiro canil aí, tá, Cuadra? Tá. O pai tá muito caralho, Thiago. Tá nada bom, hein? Não, prende ela só. Bota ele aí entre as duas pernas, pra ele poder ficar na posição melhor, e dá uma masturbada que ele vai acertar. Tá aqui? A masturbada ali. Não, bota ele sentado, Thiago. Não, fica aí mesmo. Você também, porra. Fazer um vídeo maneiro, você e o cunhado. Aí, agora ficou legal. Aí, aí. Mas tem que fazer a época da filmando há muito tempo. E fica bom. Rapaziada. Faz barulho aqui, faz barulho aqui. Porra, doido. Mexe não, mexe nele. Tira a mão de baixo. De paparalho. Ó. Ó, até cunhadão tá filando. Não, não. Tá filha da mãe, pra falar que tá. É isso aí, rapaziada. Bill King e Chandelho. Filho do rei, filho do patrão. Tamo junto, é nóis, meu filho. Valeu, Maxiliano. Valeu, Thiagão. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Lagoano. Lagoano. Pega aqui na pengala, vem. Pega aqui, pega aqui, vai, vem.